E agora? Já tá se sentindo melhor? Tô, tô assim, dona Dionísio. Obrigada, viu? Olha só, gente, agora eu quero saber direitinho que história é essa da Débora. Ajudar a salvar a coisinha pobre. E além de tudo, querer doar sangue pra aquela pobreza descabelada daquela menina. E assim, já vi que você já melhorou, né? Foi exatamente isso, amiga. Eu acho que a Débora, ela tá com uma onda gracinha, isso sim. Ô, energia fofinha. Pode parar de ficar doidinha, tá, minha filha? Porque eu conheço muito bem a Débora e sei que caridade não é com ela, tá? Nossa, Yasmin, você é desconfiada mesmo, hein? Até da melhor amiga, cruzes. Não, 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 querida, eu não sou desconfiada, eu sou situada. Tá bom? Eu sei muito bem. E ô, gente, o que que é? Vocês não sabem cadê o Peralta, não? Que é a libela flutuante daquele menino? Ô, sei lá, o namorado é seu. A senhora não sabe, não, dona Dionísio? Não, não sei. Ele não falou onde ia. Mas a Débora já ligou e parece que já tá vindo pra casa. Agora a senhorita vai descansar mais um pouquinho, chega de papo, até ficar completamente saradinha. Isso aí, isso aí. Descansa, viu? Quer dizer, então, que a mãe da Yasmin tá hospitalizada, é isso? Já vai fazer a quinta intervenção cirúrgica só nesse ano, não é, Flávio? É, Vinâncio. Eu não sabia, não sabia que ela era doente. De certa forma, até que é, né? Pra mim é maluca de pedra. É. Como assim maluca de pedra? Eu não tô entendendo, qual o problema dela? Vaidade. Ela tá lá, internada, se embelezando. Não, não. É sério? É. Pera aí, ela tá fazendo plágio. Ó, não sei se foi pra tirar, pra pôr, pra enrugar ou pra esticar. Ah, aquela é mais esticada do que salário mínimo, aí continua lá se esticando. Ó, se dá um sorriso, levanta até o dedão do pé, não é, Flávio? Não, 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 pera aí, olha, não dá pra acreditar, não dá pra entender isso. A Yasmin tá lá sofrendo com saudade da mãe, mal, e ela tá aqui fazendo plástica. Não, isso é um absurdo. Olha só, eu tenho que falar com essa mulher e tem que ser agora. Como é que eu faço pra chegar nessa clínica? Ó, não sabe pracinha da igreja? Passando a pracinha, terceira rua esquerda. Aí você segue reto, vai seguindo reto até encontrar a clínica de beleza. Tá, eu me acho, qualquer coisa eu pergunto. Ô, seu Benâncio, muito obrigado. Obrigado nada. Não, 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 tô bem, valeu. Ah, vai com Deus, a gente come a broinha. Vamos comer um pãozinho de queijo aqui, tomar um café, assim, mas merece. Então vamos lá. Jurema, porta! Gustavo? O que foi? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu uma coisa muito grave. Só você pode me ajudar. Aconteceu alguma coisa com a Débora? Não, é com a Angelina. Ela tem que ser operada, mas a cirurgia é muito cara, Félix. Sim, e eu conheço. Eu vim aqui pra te pedir o dinheiro pra pagar a cirurgia. Pra mim? Nossa, tudo isso? A operação é tão cara assim, é? Não, e o pior é que a dona Conceição não tem essa grana, né? Galera, a gente vai ter que ajudar. Ajudar? Eu não tenho nem metade da 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 metade da... Você tá entendendo? Aí depois a gente vê o quanto cada um pode dar e pronto. Isso! Não, Fernandinho, você é um gênio, é isso mesmo. E ó, eu vou começar ligando agora. Galera. Eu não entendi direito. Entre, rapazinha. Eu quero saber o seguinte. Você vem até a minha casa... Me pedir pra que eu pague uma cirurgia pra sua namoradinha? É isso? É, é isso aí. Você era sócio do meu pai, tinha conta conjunta com ele. Sei. E daí? Félix, você sempre disse que eu podia contar com você, não era? Então, era mentira? Não, não, claro que não. Você fez muito bem em me procurar. Eu vou ajudar você. Aliás, eu vou fazer esse cheque imediatamente. Ai, ainda bem. A Angelina tem que ser operada com urgência. E no momento quem tem todo esse dinheiro é só você. Sei. É, mas olha, Gustavo... Essa... Essa boa ação, né? Esse dinheiro que eu vou doar pra Angelina... Não vai sair de graça, não. Não? Mas como assim? Félix, por favor, eu sei que você tem muito mais dinheiro do que as pessoas pensam, tá bom? Você está ensinando alguma coisa? Não, não. Que ótimo. Porque me parece que você está muito ansioso... Por esse cheque. Eu quero lhe pedir um pequeno favorzinho em troca. Por favor. Em troca? De salvar a Angelina? Eu quero apenas que você... Que você seja, a partir de hoje... Namorado da minha filha Débora. Eu quero морdo da你的petto. Em para...